I wanna take you higher, baby, 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 take me higher, I wanna take you higher Bom, estamos aqui com Kelly Gonçalves, candidata a deputada federal, 13 e 14 o número dela E Kelly, o que você acha da marcha hoje, você estava aqui comentando aspectos E também desse mote, primavera antifascista, o que significa o contexto da luta democrática do Brasil E a conexão disso com a luta antiproibicionista Está bem complicado o contexto geral, um contexto violento, repressivo Um contexto que de toda maneira oprimir e explorar A tal ponto que chegamos numa lógica da necrofilia E a marcha da maconha, ela é tradicionalmente muito forte em fazer a diferença Em colocar na cena, dentro da sociedade, um debate que é revolucionário Que é a mudança dessa lógica de segurança pública Uma lógica de segurança pública que vem da escravidão, que vem da ditadura E que todo tempo nós estamos sendo ameaçados de golpe Então a gente vem agora na décima marcha da maconha de Goiânia Desfilar nas ruas e vamos ser puxada pelo bloco de mãezinhas, mães de cannabis Fazendo um debate muito importante de saúde, direito à maconha medicinal, terapêutica Que salva vidas, que cura E a gente precisa muito dessa cura, dessa sociedade necrófila e doente Que sangra, que mutila todo o seu tecido social Porque a pessoa está usando uma erva Isso não tem lógica Então a gente precisa realmente de desentorpecer a essa razão Que é uma razão de leis loucas, leis insanas Que matam, que ferem todo esse tecido social humano que a gente tem Então outra lógica é possível? É possível Outra forma de convivência, de relações é possível? É possível E a marcha da maconha mostra isso Mostra a diversidade de pessoas, de tribos, de jeitos, de idades, gerações De pessoas convivendo amorosamente, generosamente, de uma forma bela Então você pode se expressar, pode ser você com o seu corpo, com a sua roupa O seu estilo, com a sua tatuagem, seu piercing Enfim, que sociedade que a gente quer? Uma sociedade sem proibição, sem racismo, sem capitalismo Onde as pessoas possam ter direito ao bem viver E como diz o Krenak, o amanhã não está à venda Nós não queremos mais essa lógica de poder que massacra a vida Então pela liberdade e pela vida, legaliza I wanna take you higher Baby, 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 take me higher I wanna take you higher